Um, dois, três, quatro... Eu estava lendo só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz e ainda espero resposta Espada do vento que há por dentro Nesse lugar pra mim que mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Esse caderno eu sei que ainda estão Os versos teus não fez É assim que existe É assim que existe É assim que existe É assim que tem paz Eu digo que sou contigo do que vai Adiante sem mais Mas eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Bem, mas que foi o que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda bem Ainda bem O que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos meus Que eu sou contigo do que eu sou Contigo do que vai Ninguém Sem mais Sem mais eu fico onde estou Prefiro continuar Prefiro continuar Prefiro continuar Distante 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 Eu prefiro continuar Ai Ai, 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 ai Continuar Ai, 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 ai Distante em ti.